Olá, meu nome é Thiago Batista, eu sou Master Coach e hoje vou falar de um assunto muito interessante. O que é GFP e GFE? Vou falar de gestão financeira. Uma demanda que aparece muito grande na minha empresa é os empresários não conseguirem fazer uma gestão financeira pessoal diferente de uma gestão financeira empresarial. Eu queria falar para você que existem algumas regras e algumas dicas muito importantes para que isso fique alinhado, equilibrado e você, empresário, consiga alcançar os seus resultados. Que resultados, Thiago? Resultados como construir uma segunda empresa, resultado como conseguir a viagem que você quer fazer, mas ainda não fez, resultados como você ter um fluxo de caixa segura e uma qualidade de vida maior, porque não se preocupa mais com as contas que tem para pagar. Uma das regras muito interessantes em gestão financeira pessoal é você usar a regra 50, 30, 20. Se você não sabe o que é isso, você pode entrar nas minhas redes sociais e me acompanhar. É interessante também nós entendermos que na gestão financeira empresarial, você possui alguns mecanismos, hábitos simples que vão te colocar no controle de toda a situação. Meu nome é Thiago Batista, minha rede social é Thiago Batista Coach e meu telefone de WhatsApp é 98408-7860. Obrigado por assistir.